Dona Elisete usa o transporte coletivo diariamente e comemorou a aprovação da nova lei. Comigo nunca aconteceu, né? Mas eu acredito que quando o ônibus está muito cheio, não é legal para as mulheres. A lei municipal foi sancionada para proteger e resguardar o direito das mulheres que usam o transporte coletivo em Anápolis. Segundo a autora do projeto, são muitos os relatos de vítimas que são importunadas dentro dos ônibus. Mulheres que são aproxadas, mulheres que são apalpadas, muitas das vezes saem sujas de dentro do transporte público porque ali elas passaram por uma situação vexatória e muitas das vezes elas não têm coragem de denunciar, se sentir constrangida. A empresa que opera o sistema público de Anápolis alega que os funcionários passam por treinamento para ajudar a coibir esse tipo de importunação. Toda essa conscientização, essas orientações já fazem parte do programa permanente de treinamento de todos os colaboradores do sistema de transporte público de Anápolis. Para divulgar a campanha serão afixados cartazes nos ônibus. Também será feita uma panfletagem aqui no Terminal Urbano. O objetivo é conscientizar as mulheres e encorajá-las a denunciar. A Agência Reguladora Municipal e a Patrulha Maria da Penha vão ajudar na orientação e divulgação da campanha O transporte é público, meu corpo não. E a lei prevê outras medidas de segurança. Será instituído nas empresas de transporte público a ouvidoria para que receba essas denúncias e encaminhe às autoridades competentes. Além disso, as empresas deverão guardar por cinco anos todos os vídeos de monitoramento daquele episódio ou daquele fato que ocorreu e foi denunciado.